Oi galera, tô aqui, galera, olha, foca meninas Ai, olha que velho, tô brincando Olha, olha aí galera, nossa caneta, foca meninas, foca meninas, foca meninas E estamos terminando aqui com o convite do nosso rosto Não, tava com ele primeiro G 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